Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, mais uma vez Tamo começando aquele vídeo pesado de Polo Sedanzão, ô brabo mano, esse carro aqui é muito top E claro, a gente tá em 2021 cara, e muitas pessoas tem dúvida se realmente vale a pena Polo 2008 em 2021 rapaziada Será que ainda continua valendo a pena esse carro aqui cara? Será que vale a pena rapaziada? Vamos começando mais um vídeo pesado na área, mano, pra vocês que querem saber, cara, fiz várias modificações no carro, o carro tá top Choveu essa semana rapaziada, então o carro tá um pouco sujo, vocês podem ver que tá um pouco sujo mesmo Que suja mesmo cara, a sujeira do asfalto vai grudando no carro, mas o carro tá lindo cara, escapizão chamando Se liga na ponteirona que a gente colocou, ponteira de 4 polegadas mano, cabe meu braço inteiro aqui dentro do escapizão Projetão ficou brabo mano, se liga Vamos fazer esse carro vlog, vamos começando mais um carro vlog pesado, já peço pra vocês deixando um like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral Que isso aí fortalece a gente nessa caminhada monstra, mano Então bora lá daquele rolezão que vocês tanto curtem né mano, os carros vlog de polo sedã, né Vamos dar a partidona aqui do bichão E o bichão tá chamando rapaziada no barulho, ó, se liga O bichão tá chamando hein fi, vamos saindo no carro vlog daquele jeitão, né Aquele jeitão top fi, chamando Opa, engatei errado aqui mano, tinha engatado certo E rapaziada, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrevendo na entrada do vídeo aí Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem Que isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra de carro vlog Tamo começando mais um carro vlog de polo sedã 2008 Esse daqui é um polo sedã rapaziada, pra quem não conhece aí Eu já tô com esse carro que já faz um tempo, né Já vai fazer o que? Já vai fazer uns dois anos e pouco aí que eu tô com o polo sedã E é um carro que vem me chamando, mano, que chama muita atenção onde passa É um carro muito procurado também É um carro bom pra venda né rapaziada Então vamos lá Polo sedã 2008 1.6 Em 2021, será que ainda continua valendo a pena comprar esse carro aqui? Será que vale a pena rapaziada? Mano, vale muito a pena rapaziada, muito a pena mesmo Vamos parar aqui, eu vou mostrar algumas opções que ele tem aqui, mano Pra vocês que tem dúvida, vocês que vai comprar um carro desses Não sabe como que é aqui por dentro e tal Então vamos mostrar Aqui, aqui pelo lado de dentro aqui né mano Aqui na minha porta, eu tenho muita opção de controlar a parte de janelas do meu carro Parte de janela, travamento e destravamento das portas Bloqueio de vidro Mano, eu tenho tudo aqui nessa porta Essa porta aqui ó A parte da porta né, tranca e a destrava Aqui o centrovisor elétrico né mano Tanto nessa parte como na outra parte Centrovisorzão elétrico brabo Aqui, travador de vidro Aqui os dois vidros da frente eu consigo controlar E os dois vidros de trás também que eu consigo controlar né mano Eu consigo também bloquear aqui ó Apertando esse bloqueio aqui Ele já, quem tá atrás já não consegue mexer na altura dos vidros Vai deixar do jeito que eu coloquei É uma opção muito top cara, da porta desse carro Sem falar no alarme dele também mano Que ele fica aqui na porta ó Essa luzinha fica piscando junto com a trava aqui ó Quando tá piscando aqui tudo fechado Significa que ele tá alarmado Antes os carros vêm aqui né mano O meu já é na porta, muito top Na outra porta ele só tem o negócio de vidro né Mas o design é bem acabado Aqui dentro aqui mano É um câmbio dos cinco marchas né mano Ar-condicionado Direção hidráulica O som aqui original de fábrica Eu não coloquei esse som Já veio original do Polo É, como que eu vou falar? Farol aqui né mano Aqui ele aumenta e diminui a claridade do painel mano Vocês podem ver ó Nesse botãozinho aqui ó Diminui e aumenta O conforto também aqui na parte de cima Ele tem a parte da leitura Que são os ledzinho que fica aqui em cima Que eu consigo controlar ele Depois tem a luz de teto né mano Mano, muito top cara O carro tem um espacinho da hora Pra cinco pessoas Confortavelmente Né São quatro portas Ele é 1.6 2008 Sedanzão brabo Na cor preta Fiz muita modificação Cara, esse som aqui Tem bluetooth Tem o cartão de memória Tem pendrive Tem o rádio normal Dá pra você atender chamada também No som Muito brabo demais Top demais rapaziada O que que eu esqueci mais Tem aqui os porta-moedas também Que é clareado com o led lá dentro Né O que mais que tem aqui Freio de mão Tals Sonzinho desse carro aqui É os mais brabo que tem rapaziada São nas quatro portas E é um som cara Muito top Rapaziada De verdade O grave desse som aqui É muito top do Polo Você vai conseguir dar o rolezinho Seu rolezinho aí Sem precisar alterar som cara É um carro que ele já vem preparado Pra você dar um rolê Pra você que gosta de som alto Esses negócios Já pegar o carro Já sair no rolê Sem precisar ir atrás de caixa de som Nada rapaziada Pegou o carrinho O carro já porta um som Muito top cara Muito top o som do Polo De verdade Só quem tem Polo Sabe que eu tô falando Que realmente é bom O som desse carro Cara Vamos fazer esse vídeo Daquele jeito Você ainda que tem a curiosidade De comprar esse carro aqui Quanto que tá valendo Um carro desse daqui Rapaziada Entre os 23 20 mil Por aí Eu acho que você acha Pra tá comprando aí É Como o carro Subiu muito valor Nesses dias Que a gente Estamos vivendo Subiu bastante valor De carro Então eu falo Que aí uns 23 24 mil Aí você acha o Polinho Aí sedanzão Brabo Daquele jeito E Será que Vale a pena Pelo consumo desse carro aqui Rapaziada Falar pra vocês Que Eu coloquei escapamento esportivo No carro Então ele tá com uma boca De 4 polegadas Na saída da ponteira E rapaziada Faz o barulho pra caramba Só que quando eu quero Economizar combustível Engota a quartinha aqui Vou bem suavinho Tranquilamente Andando Que ele vai me dar Um consumo super top Agora se eu querer acelerar Ele também tem isso daí Ele tem um motor Pra você acelerar Você que gosta de meter Escapamento esportivo Nos carros Que aí ouviu o barulhão Esse carro aqui É o brabo Pra isso Coloca o escapizão O negócio chama mesmo É potente É um carro Que a hora que você Quer pisar nele Ele te responde bem Então ele não deixa Desejar Com a parte Da Na parte de motor Do carro É um carro também Super top Pra venda Rapaziada Você que tá Que compra um Polo Vamos supor Que você tem um Polo Aí você fica um tempo Com ele e quer vender Ele é um carro Ótimo de comércio Rapaziada É um carro Bastante procurado Pelas pessoas Por ser um carro Que tem o preço De um Gol Né Mano O preço de um Gol Dos mais novos E conforto De um Golf Cara Eu acho que ele tá No valor de um G6 E conforto de Golf Cara É brabo Rapaziada Só quem tem Polo Sedan Só quem tem O Polo Hatch Só quem tem Polo Sabe o que eu tô falando O carro é super top Mano Super top de verdade É um carro aí Que ele Que ele é bom No mercado Da venda dele também Se um dia você precisar vender Não é aquele carro Que muitas pessoas tem Que fala Nossa eu quero vender agora E não consegue vender E fica aquele tempão E o pessoal falando Não esse carro é bomba Esse carro é bomba Eu não vou comprar Esse Polo já não tem problema O Polo já não tem problema Com isso Na verdade A maioria dos carros da Volks Não tem problema Com isso Né rapaziada Pra quem não sabe Eu sou muito fã Da Volkswagen A Volkswagen Me encanta demais Todos os carros deles São bravos São bravos Meu primeiro carro Foi Voyage Quadrado O primeiro carro Do meu pai Na minha família Sempre foi Volkswagen Depois de um tempo Que meu pai passou Pro Ford Que ele pegou o Fiesta Mas ele já começou Com o Fusca Começou com a Brasília Depois foi pro Fusca Depois foi pro Voyage Voyage enquadrado Que tá comigo até hoje Então meu primeiro carro Foi Voyage Quadrado Meu primeiro carro Foi o Volkswagen Então cara O primeiro carro A primeira marca Nunca Você nunca vai esquecer Cara Sempre vai tá ali No seu coração E eu levo a Volkswagen Mano No meu coração Mano A Volkswagen Cara Vou falar pra vocês Mano É só nave Não é só nave O bagulho chama muita atenção Sem falar pra vocês Que tem Os carros mais novos Vamos supor Golf Golf GTI Golf TSI Jetta Passat novo Tem o que mais? Tem vários carros Brabo aí Mano Brabo mesmo Tem o novo Fusca Também que é brabo Jetão mano Jetão novo É top Jetão antigo Também é brabo demais Falar pra vocês É um carro muito top Demais E pro pessoal Que tá chegando Rapaziada Aí no canal Mano Já vamos fortalecendo No like Vamos se inscrever No canal Compartilha o máximo Compartilha pra aquele amigo Mano Pra aquela amiga Que quer comprar Um Polo Sedan Que quer comprar Um Polo Hatch Que tá pensando Em comprar um carro Desse Compartilha aí pra eles Mano Pra eles ficarem Pra eles ficarem informados Mano Do carro Que ele vai adquirir Sobre venda Sobre Os detalhes aí Que o pessoal Precisa saber Antes da compra do carro Então aqui eu falo Todos esses processos Desde compra de carro Desde consumo Desde potência Upgrades Que dá pra colocar também E sem falar rapaziada Você que curte upgrade Mano Curte modificar o carro Curte modelo Need for speed Esse carro aqui Ele porta muita coisa Aqui pra Pra colocar nele De tunagem Muita coisa mesmo Rapaziada Falar pra vocês A linha da Volks Mano Tem muito suporte aí Pra tá mexendo no carro Pra tá deixando do seu jeito Então cara Você que gosta de modificação Esse carro aqui Qualquer modificação Que você faz Fica bravo Coloca uma roda Fica top Então mano Eu recomendo super O Polo Sedan Ou Polo Hatch É o mesmo carro Só muda o tamanho O Polo Sedan É pra quem curte Carro maior Né E carro mais espaçoso E o Hatch É pra quem gosta De um carro Confortável também Mas que não tenha Tanto espaço Como o Sedan Né mano Pra quem não se importa Com o espaço Mas os dois carros São excelentes Os dois carros São o mesmo Pra quem tem dúvida aí Ah o Polo Sedan O Polo Hatch Tem diferença Rapaziada Mano Só tem diferença No tamanho Falar pra vocês O tamanho tem Bastante diferença sim Mas Em questão de Em questão de Um é mais luxuoso Que o outro Isso daí Nada a ver O carro é o mesmo É claro É claro que tem Tem o Polo Normal né mano Tem o Sportline E os dois Diferenciam um pouco sim O Sportline Já é mais luxuoso Esse daqui O meu é um modelo Sportline Que ele já vem Com O som original De painel Ele já vem Com todos os upgrades Que tinha que ter No carro É um modelo Já mais luxuoso Aí Do Polo Mas Não muda muita coisa É poucos detalhes No Sportline Para o Polo Normal No mesmo ano Né Poucas coisas Mas o carro é top Rapaziada Você que tem Um interesse De comprar Cara Esse carro Pode comprar Que é um carro Incrível Mano Um carro incrível Você vai curtir demais Parte de Upgrade De motor Cara Também ele porta Muito kitzinho Top Filtro de dois Acho que é dois modelos Do Polo Que vai ter Tem um RS Que já é igual O original Só que encaixa No mesmo O suportinho Da caixa Lá Do Do filtro De ar E depois Tem um filtro Redondinho Né mano Aquele lá Que os caras Colocam nos carros Normais Aí E rapaziada Deixa eu falar um negócio Para vocês Estou fazendo live Na Nimo TV Rapaziada Live de GTA 5 Live de Oro Truque Pub G Mano Você que curte live Mano Você que curte jogo Quer conversar comigo Trocar umas ideias Parte para lá Mano Parte para lá Que a gente está sempre Gravando aí A gente está fazendo As lives Está respondendo todo mundo Lá na live Você que está afim De trocar uma ideia Comigo aí Mano Eu estou ao vivo Cara Ao vivo Lá na Nimo TV Mano Passa lá Já deixa Já deixa aquele like Manda uns presentinhos Para a gente Apoiem aí E a gente continua Está ligado Os moleques já chegou ali Ô moleque é youtuber Ali Só escutei assim E é isso aí Rapaziada Mano Então Chega na Nimo Nimo TV Lá mano Dando aquela força Para nós Dando aquele apoião E a gente Vai curtir para caramba A gente vai estar Conversando com vocês Sobre vários assuntos Demorou rapaziada Mano É isso aí Tamo juntão mesmo Daquele jeito Daquele naipe Vamos fortalecendo Sempre a gente Na caminhada Mostra Daquele jeitão Não pode parar Nunca Não pode parar de sonhar Você que tem um sonho De ter um polo sedã É No último vídeo Que eu postei lá Sobre vários Sobre o que eu falei Mano De Qual o seu sonho Conte seu sonho Para mim Né mano Então aquele vídeo Lá Muitas pessoas falam Ah eu tenho um sonho De ter um polo sedã Eu tenho um sonho De ter um carro Assim Tal 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 Então mano Você que tem esse sonho aí Pode ter certeza Que você vai realizar Tá ligado Tamo junto mano Tamo juntão mesmo aí Naquele naipe Daquele jeito É nóis mano Conhece o canal? É GASANTOS TUBE Mano Tem celular aí Para você entrar? Tem celular aí Para você entrar? É GASANTOS TUBE Mano É G-A-H Santos TUBE Tá ligado? Se inscreve lá mano Dá aquela força lá para nós Demorou? Tá acelerado aí Falou mano Chama filho Chama os moleque ali Da hora Tamo junto hein É nóis moleque Adinho que vai chegar no canal aí Tamo junto É nóis Aquele jeitão Esse molequinho já chamou Nós ali Você é louco Da hora mano Da hora ser reconhecido assim Rapaziada Falar a verdade Então é isso aí Tamo junto Obrigado por tudo Vocês viram ali Que é um carro Que chama É um carro Que chama na acelerada Você tá maluco O bagulho é top demais Mano Você é louco Tamo junto Rapaziada É isso aí Mano Fortalece demais Molecadinho ali Já parando nós Pedindo aquela força Mano Cantei o pneu ali Tá com dor no coração Agora mano Nossa senhora Dor no coração Porque o pneu tá caro Pra caramba né mano Mais uma vez ou outra Mas nunca faz isso Então é isso aí Rapaziada Deixa like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Isso aí Fortalece a gente Nessa caminhada Tchau 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 Tchau